Durante um vídeo do NerdStone, o youtuber estava em calco a facção, onde um dos membros praticamente admite o Zerhack. Isso gerou uma confusão nos comentários, e além disso vamos ver o Azalean Fake, que estava divulgando o IP da HitSky no servidor da HitStone. Vamos descobrir tudo sobre isso aqui, e agora? Opa, eu sou o Leo, e sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Zerhack News. Seguinte, a meta desse vídeo vai ser uma meta hardcore aí. Não me chamem de desumilde por estar pedindo ela, mas enfim, sete likes, será que vocês conseguem? Já clica aí, e se você não for inscrito, aproveita a viagem e se inscreva aí no canal, demorou? Enfim, no vídeo do NerdStone titulado como Minecraft, tudo parecia perdido, mas conseguimos ver o jogo, Factions Field 8. O youtuber estava correndo atrás da borda do servidor, que pra quem não sabe, no Factions, o canto do mapa, é o melhor lugar pra vocês construir uma base. Nesse servidor específico da HitStone, a borda começava nas coordenadas 10.000 por 10.000, e depois de uma semana, o servidor se estendia até 15.000 por 15.000. Nessas coordenadas, a borda ia se estabilizar, e a facção chegasse lá primeiro, e ia conseguir construir a sua própria base. Quase todas as facções do servidor, quase todos os jogadores estavam correndo enquanto a borda aumentava, pra conseguir chegar lá, e já dominar aquela área, e ficar com aquele terreno, pra construir a base da sua facção. A facção do NerdStone, do Google Parker e PKT não foi diferente, eles estavam correndo, e durante o vídeo, um dos jogadores ali, o português, falou ao que chamou a atenção dos inscritos do NerdStone, de quem vê os vídeos, e do jogador e do servidor em si. Vamos construir já agora. Tá 12k ainda, 12k. Pega o NerdStone, manda em uma aqui, deixa eu ver agora. Não, mas eu tô na VIP. Ué, dá pra passar a borda? Não. Ah não, é só... Só que partiu. NS, NS, NS. NS e push, é só da tempo. E aí, eu não tenho boa. O meu Jesus não funcionou aqui. Mano, eu vou ter que virar nesse doente. Vocês estão de passos profundos, né? Porque se tiver água... Relaxa, Nerd, eu tô aqui na frente. NerdStone, tem um nebuloto atrás de você, tira ele. Na frente, relaxa. Basicamente, ele disse, meu Jesus não funciona aqui. E aí, alguns jogadores entenderam a referência, comentaram e me mandaram no Discord e no Twitter. Eu, pessoalmente, não sabia o que queria dizer isso. Mas ali, o pessoal que já conhece, falou que era o nome de um hack ali, um apelido, pra um cheat que faz com que você ande sobre as águas ali. Como eles estavam correndo uma longa distância, alguns lugares poderiam ter alguns mini lagos, e ter botas com passos profundos seria muito bom. E ali, o português provavelmente tentou usar um hack dele, pra andar sobre as águas, digamos assim, e ter alguma vantagem. Isso abriu a possibilidade da gente discutir um assunto que já estava meio morto, desde o Factions Mystic 2.0. Naquela época, a antiga facção NerdStone, a top, praticamente inteira foi pega usando o hack. Inclusive, até os capitões, os officers, o Scooby, foram telados e comprovados ali que eles tinham um hackzinho no seu PC. Foi uma treta um pouquinho grande. Inclusive, o cachorro obrigou os membros a usar o hack na guerra, senão seriam que casa a facção. E na época, basicamente, ficou decidido que todo mundo cheita. Bom, eu pessoalmente não cheito, então essa filosofia aí já foi refutada. E é algo, sim, muito frágil, porque deixa em aberto, basicamente, um grande problema das comunidades. A maioria dos jogos existe a possibilidade de você chitar e você ter uma vantagem através de um hack. Fortnite, por exemplo, exige sim hack. CSGO é muito famoso também nos hacks e no Minecraft não é diferente. CSGO é muito frágil, porque não é diferente. CSGO é muito frágil, porque não é diferente. CSGO é muito frágil, porque não é diferente. Mas que no Factions, de uma forma geral, não é algo que possamos fazer muita coisa. A política da redstone é que eles só banem se tiver algum vídeo comprovando os jogadores usando hack. Então, admitir por void, admitir em call, não adianta praticamente de nada. Eu acredito que ainda sou membro nativo da PKT, no Factions passado eu joguei praticamente inteiro, desde a construção da base até o final, ajudei em bastante coisa, gravei altos vídeos lá. E eu ficava bastante em calmo com o pessoal, eu mesmo fazia várias piadas, várias brincadeiras sobre hack. Ah galera, quando eu aperto o R, aparecem umas coisas estranhas na minha tela, eu começo a bater sozinho. Essa textura que eu baixei, acho que teve uns efeitos diferentes no meu PC. E por experiência própria, não tem muito o que fazer. O pessoal às vezes admite sim sério que tá ali usando hack. Em todas as facções, se não 90% das facções, vai ter um ou outro membro que acaba agitando e não tem como ter controle. Eu particularmente penso que se o cara quer usar hack, que ele arque com as consequências, que ele vinha a ser banido. E que ali o problema, a responsabilidade é totalmente dele. Acredito que é assim que o Nerdstone, o Gopark e os demais líderes e youtubers das facções pensem, porque infelizmente não tem como tomar providência sobre todos os casos. E qual a opinião de vocês sobre isso? Vocês consideram que tem alguma forma de diminuir isso, de melhorar isso, de combater de outra forma? Será que os servidores em si, por não ter um anti-cheat tão bom, contribuem para o aumento de uso desses tipos de clientes? Vocês acham que o anti-cheat do Hypixel, o White Dog, teria capacidade para combater todos esses tipos de hack aqui na comunidade BR? É um problema de longa data que está na comunidade da maioria dos jogos. Talvez o Hytale possa resolver isso, como é um jogo que está sendo criado do zero, está em desenvolvimento agora, nesse dado momento. Pode ser sim que eles tenham uma pré-solução para isso. Vocês querem um vídeo sobre uma review do Hytale? Uma review sobre como eles estão atualmente? Eles tiveram um baita hype quando eles lançaram o trailer, mas atualmente está parado. Porém, eles já revelaram a data de lançamento no game. Se vocês quiserem uma review completa sobre isso, a situação atual do jogo, comentem aqui. E o próximo caso que aconteceu é sobre o Azalin. Algum jogador com a conta do atual dono da Hytsky, chegou no chat global e lançou a Braba. Ele basicamente divulgou o IP do servidor Hytsky e ele estava aí usando o nick do Azalin. É claro que cheguei um pouco de atenção, alguns jogadores até ficaram mais surpresos, o pessoal costuma tirar print e me mandar. E bem, só para esclarecer para vocês, muito, muito provavelmente é fake. É alguém com uma nqueste pirata que logou com o nick dele, registrou e tem a conta até hoje. Me impressou nessa conta não ter sido banida até hoje, mas acredito que o Azalin tem mais maturidade e mais o que fazer do que ficar em servidor de Minecraft concorrente divulgando o IP do servidor. Mas enfim, é isso. Comente a sua opinião aqui nos comentários, vamos debater sobre os assuntos do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal que é muito importante. Sério, clica nesse botão vermelho aí. Obrigado a todos vocês. Novidades estão por vir. Um forte abraço e vá. Não esqueça de se inscrever no canal.